Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz com o projeto aprovado hoje aqui com os meus colegas da Câmara Municipal da denominação das Praças Pets com os nomes dos cachorros do canil da Guarda Municipal. Os cachorros que contribuem com a nossa segurança, contribuem com o nosso patrimônio municipal. Muito obrigado.